E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. A palavra de sabedoria, cuide primeiro do seu olho, está lá em Mateus, no capítulo de número 7, eu li o 3, o 4 e o 5. Jesus está nos ensinando aqui que nós devemos primeiro concentrar nas nossas próprias fraquezas. Jesus está nos ensinando aqui que nós precisamos olhar para nós mesmos, e nas mudanças que nós precisamos fazer em nós mesmos. Jesus com essa palavra está falando sobre a nossa hipocrisia em julgar as pessoas. A palavra não está proibindo você de julgar, e eu quero falar sobre isso daqui a pouquinho, que muita gente acha que a gente não pode julgar porque é algo absoluto, Jesus proíbe a palavra de Deus de julgar. A palavra de Deus nos proíbe de julgar? Não. Eu quero aqui chegar ao entendimento com você acerca disso. Mas o que a essência disso aqui, o que a palavra de Deus está dizendo para mim e para você, é que nós temos mudanças a serem feitas dentro de nós, e que nós precisamos parar de ficar olhando para os defeitos dos outros, e olhar para nós mesmos. Deixa eu contar uma ilustração aqui para você. Certa mulher, ela tinha o hábito de falar mal da sua vizinha. O que mais lhe incomodava era o fato da sua vizinha não lavar bem as próprias roupas. O prazer daquela mulher era comentar com as amigas dela, era fofocar que a sua vizinha, ela colocava roupa cheia de mancha de sujeira no varal. E ela se reunia com as suas amigas e dizia, olha lá, essa mulher é muito relaxada. Olha como ela coloca as roupas no varal, isso é uma preguiçosa, ela não lava a roupa direito. Olha a roupa toda manchada, meu Deus do céu, por que na minha casa? Ah, aqui eu lavo, eu uso um bom alvejante de roupas, eu uso um bom amaciante, eu esfrego antes as partes mais comprometedoras das roupas. Eu faço assim, mas a minha vizinha, que coisa horrível, que coisa ridícula, olha lá para as roupas dela. Quando ela se reunia na casa dela, ela tinha prazer em expor o defeito da sua vizinha, que não lavava bem as roupas. Um dia, quando essa mulher com espírito de fofoca, ela estava fazendo uma limpeza geral na casa dela, ela resolveu então agora lavar o vidro da janela da sua cozinha. E ela ficou surpresa. Surpresa e também envergonhada, quando ela descobriu que não era a sua vizinha que não sabia lavar a roupa, mas sim, era o vidro da janela da cozinha da sua casa que precisava ser lavado. E aí, quando aquela mulher lavou o vidro da cozinha, e o vidro da cozinha ficou agora limpo e transparente, as roupas da vizinha agora passaram a estar bem lavadas. Ela não via manchas mais na roupa, porque as manchas que ela via era a mancha da janela dela mesma que estava suja. E esse tem sido o problema de muitas pessoas. Estão com o vidro dos seus corações precisando ser lavados. O vidro do seu coração está sujo. O vidro do meu coração está sujo. É por isso que eu só consigo enxergar defeito nas pessoas, dificuldades nas pessoas, problemas nas pessoas. E olha, deixa eu te contar aqui um fato muito interessante sobre o ser humano. É que nós nos incomodamos muito com defeitos dos outros que nós temos. O defeito que mais te incomoda nas pessoas é o defeito que você mais tem. Perceba. Deixa eu trazer aqui de uma maneira bem prática para fortalecer o seu entendimento. Se você acha que fulana fofoca demais e o jeito de fofocar dela te incomoda muito, você fica o tempo todo repetindo aquilo para as pessoas. Fulana é muito fofoqueira. Eu não gosto de gente fofoqueira. Eu não suporto gente fofoqueira. Fulana fofoca. E se isso te incomoda, se isso mexe muito com você, certamente você também precisa guardar a sua língua. Porque se esse defeito te incomoda muito, é muito provável que você também seja um fofoqueiro. Você está entendendo? Ah, porque você tem um pavio muito curto. Você tem um pavio muito curto. E você? Será que o seu pavio é longuinho mesmo, como você disse que é? O defeito de fulano te irrita muito, porque você também possui esse defeito. Porque se você não tem, se você não fofoca, deixa lá fofocar, você não se preocupa com isso. Mas porque você sabe que você também possui essas mesmas características negativas, aquilo te incomoda muito. Então comece a observar o que mais te incomoda nas pessoas. E olhe para dentro de você. Olhe para dentro de você. Conheça uma pessoa que falava muito sobre lealdade, sobre fidelidade. Ah, porque fulano, ele não tem característica de ser uma pessoa fiel. Ah, porque esse crano, ele não é leal. Ele não é leal. Eita, e fazia tanta questão de lealdade e fidelidade. E essa pessoa é uma pessoa que age com trairagem, com mentira, que mente na cara das pessoas, descaradamente. Mas fala muito de lealdade, fala muito de fidelidade, quer que todo mundo seja fiel, seja leal. E se a pessoa der uma pintadinha de que não está sendo fiel, meu Deus, acabou o mundo. Mas vive mentindo, vive traindo. Viva viajando de má fé. Mente na cara dura. Veja que está faltando lavar o vidro da sua janela. Está precisando lavar o vidro da sua própria janela. Para poder enxergar que o defeito não está nos outros. Que o defeito está em você mesmo. Tem muita gente com o vidro dos seus corações precisando ser lavado. Começar de mim. Vai começar de mim. Aí Jesus fala, ei! Tira a trave do teu olho primeiro. Jesus está fazendo aqui um apelo contra a hipocrisia. Por que vês tu o argueiro no olho do teu irmão? Mas não reparas na trave que está no teu próprio olho. Argueiro é como se fosse um cisco. Uma pequena palhinha. E a trave é um pedaço de madeira. Aí Jesus diz, tem jeito que está com um pedaço de madeira no olho. E está olhando para um disquinho assim daquela pessoa. E julgando, julgando com hipocrisia. Olha, Jesus não está proibindo aqui. Muita gente lança a mão aqui desse texto para afirmar que os cristãos jamais devem julgar alguém. Não. Essa interpretação aqui está equivocada. Jesus está falando é sobre a hipocrisia em julgar. Em olhar para as pessoas. E fazer um juiz errado dessas pessoas. O Senhor Jesus aqui, ele usa essa linguagem do exagero. Olha que exagero. Você está tentando tirar um argueirozinho, um ciscozinho, uma palhinha, uma coisinha pequena no olho do seu irmão. E você está com a viga. Uma viga. Uma viga. Olha, o cisco aqui é um pequeno ramo seco ou um paliço. Ou argueiro. A Bíblia tem várias traduções. E na sua Bíblia pode ter cisco, pode ter um paliço, pode ter um argueiro. Uma pequena farpa. Então, meu amado, minha amada. Jesus, ele não está proibindo absolutamente o julgamento. Ele está proibindo todo tipo de... Ele não está proibindo todo tipo de julgamento. Ele está proibindo o julgamento hipócrita aqui. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Meu amado, minha amada. Você não está proibindo de julgar o comportamento de alguém que é contrário aos princípios bíblicos. Que causa escândalo ao Evangelho. Você está proibido aqui de fazer o julgamento apoiado na sua própria justiça. Então, o crente precisa aprender que ele tem que tirar logo a trave do seu olho. E não fazer justiça com o seu próprio juízo. Mas fazer juízo apoiado na vontade de Deus. Quem vivia querendo julgar as pessoas de acordo com o que eles acreditavam que era certo ou errado, no tempo de Jesus, lá eram os fariseus. Os fariseus eram exemplos de pessoas que tentavam tirar o argueiro do próprio... Aliás, que tentavam tirar a palhinha, o cisco do olho do seu irmão. Mas eles estavam ali com trave nos seus próprios olhos. Os fariseus, eles julgavam, eles criticavam os outros e viviam exaltando a si mesmo. Você lembra lá da história do fariseu? E do publicano que ele chegou na igreja e ele se assentava nas primeiras cadeiras e ele orava em voz alta, dizendo, ó Senhor, muito obrigada por tudo que fazes por mim. E porque eu, eu oro bastante, eu dou os meus dízimos, eu faço isso, eu faço aquilo, eu sou assim, eu sou muito bom. E eu não sou como aquele pobre coitado ali que está orando lá no finalzinho da igreja. Exaltavam a si mesmo e colocavam as pessoas para trás através de crítica. Diminuíam as pessoas, julgando aquelas pessoas com a trave, com a viga nos olhos. Meu amado, minha amada, nós precisamos tirar primeiro aquilo que nos cega. Só quando eu consigo tirar o que me cega é que eu posso ajudar as pessoas. Veja aqui, em outra ocasião o Senhor Jesus diz, não julguei segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Olha aqui Jesus diz, não proibindo o crente de julgar. Ele proíbe você julgar segundo a aparência, segundo a sua própria justiça, segundo os seus próprios conceitos. Mas ele diz assim, olha, julguei segundo a reta justiça, embasado na palavra de Deus. Aí ele diz, tira primeiro a trave do teu olho, ou seja, faça um autoexame, olhe para você mesmo, a luz da palavra de Deus. A palavra do Senhor é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. Senhor, retira de mim qualquer pensamento pecaminoso, qualquer sentimento pecaminoso. Para eu poder ajudar as pessoas, retira a viga dos meus olhos. Pode ser que eu não esteja enxergando, Deus, as injustiças que eu cometo, as maldades que eu cometo, as besteiras que eu falo. E eu fico incomodado com um cisquinho no olho do meu irmão. Eu estou vivendo uma vida bem distante do propósito de Deus. Estou cometendo falhas horríveis, pecados terríveis. Estou, não estou liberando perdão. Não estou ajudando os necessitados, seja com palavra ou seja com recurso financeiro, seja com presença, com tempo de qualidade, seja com abraço. Não estou ajudando ninguém, só olho para o meu próprio umbigo. Mas eu olho para o cisquinho lá no olho do meu irmão. Meu irmão, minha irmã, que cometeu um pequeno deslize, uma pequena falha. Aí Deus, Ele nos chama. Opa! Primeiro você cuida do seu olho. Quando o seu olho estiver bem cuidadinho. Quando você tirar essa viga enorme. Aí sim você vai poder ajudar outras pessoas. Aí sim você pode lutar para tentar corrigir a falha de outra pessoa. Se a gente tentar tirar o cisco do olho da outra pessoa, sem primeiro tirar a viga do nosso olho, nós podemos não ver com clareza. E nós vamos machucar as pessoas. Então, meu amado, minha amada, guarda essa palavra no teu coração. Cuide primeiro do seu olho. Julgar não é proibido, mas julgue de acordo com a reta justiça, é o que diz a palavra de Deus. E a essência dessa palavra aqui é que a prioridade é você cuidar primeiro de você. Todos os meses, quando a gente toma a Santa Ceia, a palavra de Deus é lida e ela diz, examine-se, pois o homem é a si mesmo. E assim, coma desse pão e beba desse cálice. A palavra de Deus nos dá uma ordem. E você precisa fazer esse exercício diário e constante. Olhar para dentro de você. Onde você tem falhado? Você tem perdoado? Você tem amado? Você tem sido áspero? Tem sido ríspido? Tem agido com as pessoas de forma grosseira? Tem sido mal educado, mal educada? Tem passado uma imagem de uma pessoa desequilibrada? Uma mãe desequilibrada? Uma esposa desequilibrada? Causando um transtorno dentro da sua casa? Não sei, da sua família? Isso tudo está acontecendo e você está preocupado com o deslize do irmão fulano de tal, do seu vizinho. Tira a primeira trave do teu olho. Essa viga que está aí. Se cuida primeiro. Depois você vai poder ajudar outras pessoas. A prioridade é olhar para você. Cuide primeiro do seu olho. Que Deus te abençoe. Que Deus te ajude. Guarda essa palavra no teu coração. E setua uma bênção para a glória do nome de Jesus. Amém.